A ideia da professora Creuza é muito boa, eu coloco lá o nosso espaço de exposição para fazer uma oficina realmente, eu acho que com mais tempo, com uma forma mais dinâmica inclusive, isso aqui me deixa mal a história de a gente estar sentada e mal sentada e com uma dinâmica que eu acredito que a gente possa realmente ter um grau de produtividade, eu acho que é importante o seguinte, esse grupo realmente guarda essa diversidade e não caiamos na tentação de matar a diversidade, sabe? Só isso que eu peço, a diversidade é importante, a divergência é importante, as posições mais distintas, eu acho que isso é muito rico, eu acho que isso é muito rico, porque esse é um processo natural. O que eu acho que é um negócio interessante para a gente ordenar o nosso trabalho, eu endosso aqui integralmente a posição do Raimundo no que diz respeito a esse sistema, vamos agrupar os sistemas, então essa coisa ficou definida dentro dessas quatro áreas, coloca a questão de maneiras práticas ou de iniciativas, coloca a questão da agenda, de que forma nós nós vamos esplaiar isso em âmbito nacional, colocar um espaço para o detalhamento dos avanços e um outro que é genérico, um endereço próprio. a Lígia voluntariamente, espontaneamente se apresentou para desenhar isso, e eu prometo para vocês, e eu prometo um negócio interessante, que na próxima reunião, essa inclusive, o meu desejo era trazer o nosso coordenador do nosso núcleo, do nosso escritório de sustentabilidade estratégica, mas que por uma questão de ironia, está na SELIC, para quem não conhece, a do nosso programa de sustentabilidade.